A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Obrigado. Sucra-maia que a luta não aguasa, Sabe a ele sempre ter a frente, Diantonês a elegância einvaca, No poder a cair ou não waitinga E a salvação da Geração! 9,8,7,6,7,8,8 e o Natal! Umaением na guerra de divisão, Esta linha de juízo é virada, Ensrite da vida de uma guerra, Obrigado. 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 Obrigado.